A GVG Mall é uma loja que vende chave de Windows amplamente conhecida aqui no YouTube. Para você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019, basta você acessar os links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto, coloca o nosso super código RB25 e o preço que estava a 21 dólares vai cair para 16 dólares. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem um upgrade grátis para o Windows 11. Se fuja da craqueagem com uma GVG Mall. Fala galera, você está no canal RBComputer, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito das promoções do dia 11 do 11 do AliExpress que começam agora, nessa madrugada de sexta para sábado, às 5 horas da manhã. A gente vai estar ao vivo aqui no canal RBComputer e também na Twitch acompanhando essas promoções. Eu sei que tanto o meu canal quanto outros alardearam muito, que as coisas ficariam insustentáveis no AliExpress e as coisas pioraram muito, 92%, mas ainda tem aqueles 8% ali que a gente consegue garantir fazendo uma boa compra, muito por conta do que o AliExpress está fazendo, está soltando muitos cupons, prometendo muita promoção para esse 11 do 11. Então, a gente vai estar aqui 5 horas da manhã acompanhando as promoções para que você consiga ali tirar ainda algum leite dessa pedra. Eu estou aqui com o nosso site, o RBComputer, tem o nosso grupo aqui de promoções que está presente tanto no Telegram quanto no WhatsApp, basta você escolher aqui, tem o grupo de produtos gerais e tem o só de hardware, então você clica aqui, WhatsApp ou Telegram, ou você volta aqui, somente hardware, Telegram, WhatsApp ou Discord. A gente também dá um suporte ali para a galera que está em dúvida com alguma coisa. Então, entra lá, não deixe de entrar no nosso grupo, principalmente se você não for acompanhar a live 5 horas da manhã, mas eu recomendo que se você está em busca de algum produto, que você acompanhe a live às 5 horas da manhã. A gente está aqui com o nosso canal do Telegram, então tem muita coisa aqui que os caras ficam soltando promoção, tanto da Terabyte, quanto da Magalu, quanto da Amazon, do AliExpress, que ainda tem muita coisa aqui. A gente tem visto, por exemplo, aqui o KC3000, que é um SSD que a gente encontrava por esse preço aqui, R$489 no AliExpress, agora você consegue encontrar na própria Terabyte Shop, e é o SSD mais rápido e mais confiável que a gente tem no mercado hoje. Então, o AliExpress está prometendo, como a gente pode ver aqui, cupons que são bem interessantes, porque tem muito produto, por exemplo, aqui o próprio controle da 8bit Duo, ele fica muito próximo, os nossos preços aqui no site, eles já estão todos com o imposto em cima. Então, aqui, a 2060 Super está com o imposto em cima, a 1660 já está com o imposto em cima, está tudo com o imposto em cima. Então, se você vem aqui num produto como esse, você vê que ele está R$386. Então, pode ser que com o cupom do AliExpress, você consiga diminuir. Aqui, você vê aqui, R$386, aí ele está aqui R$725. Pode ser, esse aqui é só um exemplo, pode ser que você, com o cupom que o AliExpress vai fornecer, ele fique abaixo de R$250 e você consiga comprar esse produto sem pagar o imposto. Então, a gente tem colocado aqui, principalmente aqui no grupo do Telegram e do WhatsApp, algumas coisas que são bacanas você ficar de olho. Então, tem aqui, aproveite para você checar o Henco, controles para ficar de olho. Então, tudo isso aqui são controles que, provavelmente, com o desconto do AliExpress, você vai conseguir comprar sem taxa. Então, se você está em busca de um controle, se você está em busca de processador, aqui, processador na Amazon hoje em dia. Tudo bem que aqui no Ali, o 5700X, ele era R$800. O negócio está R$1.200 aqui na Amazon, você pode parcelar também. Os cupons, eles vão estar aqui, tanto aqui no nosso grupo, quanto aqui na RB História. Basta você olhar aqui, Promoaf 500, Promoaf 150, Promoaf 75 e tal. E aqui a gente tem muita coisa, headset para você ficar de olho, memória para você ficar de olho, placa-mãe para você ficar de olho. Por exemplo, tem placa-mãe B760 da Kilsch, que vai estar com preço bom aí. Provavelmente, você vai conseguir pegar sem imposto essa placa. Se você está querendo montar uma 13ª e 14ª geração da Intel, vale a pena ficar olhando. Então, memória, cara, 16 GB. Cadê? Tem uma aqui que é interessante. Olha, 16 GB, R$6.800. Aí você vai entrar aqui, é um pente de R$6.400 ou R$6.800. Um pente, você vai pegar R$6.800, que é a mesma coisa. Você vai separar isso aqui em duas compras, porque aí você não vai pagar o imposto. Então, você vai ter 32 GB, R$6.800, com chip Hynix. E é uma memória confiável para você que está montando um sistema aí com DDR5. Então, cara, muita gente saiu do grupo. A galera, conta do alarde que fizeram aí. Ah, acabou, não vou conseguir comprar nenhuma, vou embora do Brasil e blá, blá, blá. E, cara, não é assim. Não é assim aqui, promoções para você deixar no carrinho. RX 580, eu não recomendo. Recomendo, mas se você quiser comprar, ok. Até a 5700 XT, agora com o lançamento do Alan Wake, que trouxe o Mesh Shaders e tal, ficou difícil para a 5700 XT, porque ela não tem. Então, a 6600 XT é a placa que eu começo a recomendar. E todas essas placas aqui que estão com a bandeirinha do Brasil, tem estoque aqui direto no Brasil. Você não vai pagar nem a taxa do amor e nem o ICMS, que faz parte aí da taxa do amor. Outra coisa interessante também que a gente tem aqui, para você poder acompanhar, tanto agora nessa promoção do 11 do 11, quanto na Black Friday, né, que a gente vai estar acompanhando aqui também, é o aumento dos preços, né, que as lojas fazem. Então, aqui você tem um comparador, olha quanto custava essa placa aqui. A gente tem o histórico dos preços dela. Então, você vai ver aqui se a loja, ela está tentando enganar você ou não. Isso acontece muito aqui nas lojas do Brasil, não acontece tanto lá no AliExpress. Outra coisa que é interessante, os kits Interposer, eles estão aparecendo com estoque aqui no Brasil. Então, tem que ficar de olho, né, todos que estão no Brasil, acho que agora aqui, só tem esses dois aqui, esgotou, né, mas, pô, isso aqui é um sisteminha sensacional para você montar, né. Eu quero montar um, um 12700H, né, você pega um computadorzinho desse aqui, bota uma 6600, bota num gabinetezinho TX e você faz até um Hackintosh, né, que vai ficar absurdo, perfeito, né. Então, vale a pena ficar de olho nos Interposer. Se você quer comprar Xeon, tem muita coisa aqui, né, também é algo que eu não recomendava, mas agora, para o cara que vai trabalhar, para o cara que vai programar, para o cara que vai estudar, é óbvio que é um processador que vale a pena, né, não valia tanto a pena para quem queria jogar, na minha opinião. Só que agora, né, com esse aumento absurdo dos preços, a gente começa a olhar tudo, né. PlayStation 5 aparecendo em promoção direto, também no Mercado Livre, a gente tem postado aqui. Então, cara, tem muita coisa que você pode ficar de olho aqui, e a gente vai estar em live, tentando tirar todas as suas dúvidas, né, é... Ah, se você quer comprar uma parada e não sabe, ontem a gente estava em live também, o Sub estava montando um PC aí, todo errado, a gente ajudou o cara lá, ficou um pouco mais caro, é óbvio, mas a gente ajudou o cara. Ah, uma parada também que é interessante aqui, tem essa 4.060 Ti aqui, que está saindo por um preço absurdo na terabyte, e já está um tempinho lá. Depois que o estoque disso aqui acabar, galera, é complicado voltar no mesmo preço, né. Então, aproveita se você quer pegar uma 4.060, a 4.070, ela já é um pouco mais cara, mas a gente consegue muitas vezes aqui promoções, também a gente está soltando lá no Telegram as promoções, então fica de olho, vamos lá, 4.070, né, a gente já chegou a pegar essa placa aqui por 3.800, claro, é um preço alto, né, é um preço alto, mas é uma placa que tem um desempenho bem melhor aí do que, por exemplo, uma 3070 quando você bota ali o DLSS 3, né, ela tem desempenho mais ou menos da 3080, mas com o DLSS 3 a parada fica ainda melhor. E também tem as 7700 XT, eu sei que aquele frame generator lá da AMD ainda não mostrou a que veio, né, então tem aqui, ó, está vendido, isso aqui é vendido pela terabyte, se eu não me engano, vamos lá, terabyte, ó, 7700 XT que melhorou bastante em relação a 6700 XT por 3.099, é uma parada a se considerar. E a terabyte, cara, ela vai estar fazendo uma live hoje onde eles vão estar sorteando um PC lá, então entra lá na terabyte, também acompanha a live dos caras, se você puder comprar no link do canal, eu agradeço muito porque muita gente chega na terabyte aqui pelo meu canal, a galera não entra no nosso link, né, então basta você entrar aqui, qualquer coisa que você entrar por esses links aqui ou pelos links que estão na descrição, você vai estar ajudando o meu canal. Vou comprar uma parada aleatória no Aliexpress, pode entrar por aqui. Vou comprar uma parada aleatória na Amazon, pode entrar por aqui. Vou comprar uma parada aleatória na terabyte, pode entrar por aqui. Vou comprar uma aleatória na Magalu, pode entrar por aqui. Então tem muita coisa, cara, muita coisa, tem televisão aqui, ó, TV, é QLED, né, vamos lá. Tem uma QLED aqui, ó, de 50 polegadas, saindo por 2.499 na Amazon. Eu tenho um modelo antigo dela, né, a Q60R, né, aqui você tem a Q60C, que é nova. É uma televisão que eu acho ok pra assistir filme e tal, pra trabalhar eu já acho muito grande, né, pra trabalhar no caso aqui você tem a New que é LED, né, a QN90B, tem a QN90C também, tá basicamente pelo mesmo preço, aqui a QN90C, né, que é mais nova. Então eu recomendo, se você for usar como monitor, hoje em dia, você quer um monitor grande, cara, pode comprar uma televisão dessas aqui. Eu uso a LG C2 hoje, tá tudo esgotado, né, ou com preço muito alto. Vamos ver aqui na Amazon se tem? É, não tem. Cara, dificilmente eu troco de monitor agora, né, só se for praquele monitor da Corsair lá de 45 que eu mostrei pra vocês. Então, galera, é... eu sempre tô aqui, cara, tentando trazer as coisas, pô, com o pé no chão pra vocês, peço a ajuda de vocês, peço pra que vocês entrem no grupo, pra que a gente continue conseguindo fazer esse trabalho aqui, né, trancos e barrancos, porque é sempre com muita dificuldade, é... cada vez que aparece uma parada assim que, porra, vai beneficiar a minha, é claro, mas também vai beneficiar o público, pô, eu sei que a galera tá conseguindo comprar as paradas ali por um preço justo, e a gente tenta trazer por aqui, vem alguma coisa e corta nossas pernas. Então a gente vai tentando, ó, dá pra economizar em memória? Porque eu falei que o Sub que ia montar o PC ontem na Terra, eu falei, cara, em vez de você comprar isso aqui, você compra... a memória dá pra você comprar no Ali, né, em vez de você botar 16GB, você bota 32, e já fica melhor, entendeu? Então você vai pegando ali uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e você consegue ainda bater no preço, né, infelizmente, placa de vídeo ficou muito difícil, né, placa de vídeo ficou difícil agora, mouse, teclado, mousepad, microfone, eu tô querendo comprar um microfone da Rode, e tô de olho aí se vai aparecer alguma coisa. Da Shure, eu não recomendo lá no Ali, porque tudo é falso, pelo menos eu conversei lá com os caras, os caras falaram pra mim que era tudo falso, né, os próprios vendedores, não, é falso, mas a qualidade é boa, então eu não tenho coragem de comprar, né, muito caro, e a parada não é original. Então eu tô de olho também, pra ver se aparece alguma coisa lá, e cara, o principal, a gente tá sempre, sempre colocando as promoções aqui, as ofertas aqui, os caras trabalham aqui o dia inteiro, cara, se você puder dar essa moral pra gente entrar, olha esse fone aqui, cara, esse aqui é o melhor fone que você pode comprar, cara, saiu agora o GX Pro 2, né, a Logitech tá enviando pro canal, mas ele vai vir muito caro, né, com os drivers de grafeno, assim, vai vir muito caro, mas cara, esse aqui, eu nunca cheguei a testar ele, pegar assim, pra testar, mas eu fui na loja na Calunga uma vez, eu botei esse fone aqui na cabeça, é sem dúvida nenhuma o headset mais confortável que você pode encontrar. E também aqui, ó, na Terabyte, tem o Virtuoso, né, aqui, por R$678,00, o mesmo preço, né, é um headset que também a galera fala que a qualidade é absurda do áudio, né, esses headsets sem fio, o som do microfone não é lá, essas coisas, mas a qualidade do áudio é absurda. Então, cara, tem coisa muito bacana aqui, e isso aqui não é fake não, ó, de R$1.599,00, não é fake, o preço dele é caríssimo, e o do Logitech também é caríssimo, então vale a pena você dar uma olhada nesses produtos aqui que a gente tá mostrando, e cara, vale muito a pena você entrar no grupo aqui, placa-mãe é B550 na Amazon, R$679,00. A gente continua postando aqui, é gabinete, tem muito gabinete bom, celular também, né, na Amazon. Então, cara, entra no grupo, fica de olho aqui, entra no nosso grupo de promoções gerais que a gente tá soltando lá, pack de cueca, que é fundamental pro homem moderno, comida de cachorro, ketchup, pipoca, Doritos, Pringles, tudo que a gente tá achando em promoção, a gente tá botando lá, e eu peço que vocês deem essa moral pra mim e pra galera que tá trabalhando comigo, porque é o nosso trabalho, né, cara? Então, se você puder entrar lá, eu tenho certeza absoluta que você vai economizar, basta você escolher aqui, ó, WhatsApp e Telegram, que eu tenho certeza absoluta que um dinheirinho ali, você vai economizar alguma coisa que você tá procurando, vai aparecer ali por um preço melhor, beleza? Então, pessoal, de sexta pra sábado, né, então sábado, às 5 horas da madrugada, a gente vai tá ao vivo aqui, acompanhando todas as promoções do Aliexpress nesse 11 do 11, e mais uma vez, acorda aí cedo se você quiser economizar, porque vai aparecer muita coisa boa, beleza? Então é isso aí, galera, é nóis, um grande abraço, tamo junto e até às 5 da manhã. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma